Olá! A micropigmentação é um procedimento que pode mudar a autoestima de uma pessoa. Atingir a harmonia dos fios de forma natural é onde muitos profissionais acabam falhando. No meu curso Intensive Training Class, você vai aprender a dominar a arte da micropigmentação de forma prática em modelos e oferecer melhores resultados às suas clientes. São quatro dias de aprendizado teórico e prático que farão a diferença para a sua carreira. Você aprenderá minhas técnicas Living Brows, de sobrancelhas realistas fio a fio com formato natural e também a Velvet Brows, de efeito esfumado que resulta em sobrancelhas mais volumosas. Durante as aulas, você terá acesso a todo o material do curso e também levará para casa um kit com apostila e materiais para poder exercitar e praticar a sua técnica. Venha fazer parte da minha nova turma! Legenda Adriana Zanotto